Para quem curte música de qualidade, a Tribuna FM é a melhor opção. Tribuna FM, indo mais longe para ficar mais perto de você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Jogo aberto Pernambuco. As notícias do esporte do nosso estado com convidados especiais. Jogo aberto Pernambuco. De segunda a sexta, ao meio-dia. Os fatos mais importantes do dia, analisados de forma imparcial e com a credibilidade que você só vê aqui. De segunda a sexta, às dez para as sete da noite, você acompanha as principais notícias de Pernambuco com Raul de Ney Santos. De segunda a sexta, às dez para as sete da noite. Jornal da Tribuna. Na TV Tribuna, o canal da gente. O mosquito Aedes aegypti transmite além da dengue, o vírus da chikungunya e o zika vírus. Alguns dos sintomas são bastante parecidos, como febre alta, manchas vermelhas na pele e dor no corpo. A doença mais letal é a dengue, transmitida por quatro vírus diferentes que na forma mais grave causa hemorragia. Não há tratamento para as doenças. A única forma de combater é a prevenção, eliminando locais com água parada. As tardes da família pernambucana ficam mais animadas com o Tribuna Show. De segunda a sexta, às duas e vinte da tarde, Arthur Tigre entra na sua casa com muita alegria e bom humor, levando para você as melhores atrações locais e nacionais. Bate-papo, música e muita descontração você vê no Tribuna Show. As duas e vinte da tarde, na TV Tribuna, o canal da gente. Jogo aberto Pernambuco. Oferecimento. Café Petinho. O barato que é bom. Alô, alô, Pernambuco. Alô, TV Tribuna. É, agora é comigo. Ele, Carlos, pegou o beco do Arruda. O volante trocou o Santa Cruz pela Chapecoense de Eutrópio. O Santa confirmou a contratação do zagueiro Alisson, aquele mesmo que jogou no Náutico. O volante Wesley, dispensado pelo São Paulo, chega hoje para o esporte. Jogador de 30 anos, jogou com Luxemburgo há 10 anos atrás. Acabou a paz no Náutico. O presidente eleito rompeu com a atual direção e está fora do timba. Começou a obra para a colocação do novo gramado dos aflitos. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Muito boa tarde para você que acompanha aqui o Jogo Aberto Pernambuco na nossa TV Tribuna. Está no ar o nosso programa. Você nos assiste ao vivo na TV Tribuna e nos assiste também através do Facebook. Acesse TV Tribuna PE. Aí você começa a nos ver ao vivo em qualquer lugar do mundo. E aí você compartilha, curte e manda a sua mensagem para nós. Está legal? Faça isso. Se você tem o Facebook TV Tribuna PE, compartilhe, curta e manda a mensagem para a gente. Deixa eu cumprimentar, rapaz. O convidado de hoje é Sérgio China. Querido Sérgio, tudo bom, professor? Tudo bom, Anderval. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O que é isso, rapaz? Desde a época que é atleta, talvez, né? É implacável. Eu estou ficando muito velho. Eu vi Sérgio começar nas divisões de base. Vi ele jogar. Aliás, eu acho que conheci Sérgio no salão, não foi Sérgio? Exatamente. Era futebol do salão ainda. Na época era futebol do salão. Era futebol do salão. Não era futsal, não. E aí ele foi para o campo e jogou. E jogava demais. Era um meia de muita qualidade. Só para relembrar um pouco, Sérgio, foi Santa Cruz, você nasceu no Santa, surgiu no Santa e depois? É, eu do Santa Cruz, na época, ainda tinha a lei do passe, né, Anderval? Era. Nós éramos escravos ainda do passe, né? Então, eu fui empaixado... Só ilustrando, vocês eram escravos do passe, né? Do clube? Do clube. Mas hoje o cara é escravo do empresário, né? É, tem uma lei que já diz que não pode isso, né? Mas ele fica, né? Porque, infelizmente, esse intermediário está em todo lugar. Não só do atleta, mas também como do treinador, né? É verdade. Treinador que não tiver empresário, fica difícil se empregado. Não fica empregado, é. Então, eu saí para o Internacional, estive no Bahia, estive no Santander e São Paulo, ABC de Natal. E depois que eu fiz minha rescisão para o Santa Cruz, porque eu fui para Portugal e passei cinco anos lá. Portugal, né? Aí, em Portugal, você jogou onde? No Rio Ave, no União de Leiria. De Leiria, né? Isso, no Rio Ave lá. Passei cinco, seis épocas, na verdade. Uma foi emprestada, o Finado Robélio Lopes, que me levou para lá. Ele que fazia a maioria dessas negociações que estão passando feito com o Eric hoje, né? Na verdade. Ele levava muito atleta. E naquela época... 29 anos, né? Mas eu lembro que em 88, eu tinha 22 anos, nós fizemos uma excursão em Portugal e eu já poderia ter ficado em Portugal. E o Santa Cruz não quis me negociar. Pediu muito dinheiro. Eu acho que é uma verba igual a de Neymar, na época. Aí eu digo, será que eu estou valendo isso tudo, né? Mas futebol me deu realmente grandes prazeres. Agora, Sérgio, teve uma época que ele era muito visado porque os dirigentes diziam que ele era politizado, que ele era um cara esclarecido, que ele lutava pelos direitos dele. Você sofreu muito por isso, né? Bastante, bastante, Aderbal, e eu dizia que não é isso. Eu penso que o atleta, quanto mais ele tem a capacidade de discernimento, melhor a qualidade do atleta e melhor para o dirigente trabalhar com ele, né? Hoje a gente já vê atletas assim, né? Na época não, era difícil, viu, Aderbal. E tinha muita cobrança em relação a isso porque, principalmente os atletas, como eu tinha um discernimento melhor das situações, ele pedia para mim falar. Eu falava e sempre... Pagava a conta. Pagava a conta toda, né? Aí, paciência. Vamos fazer um bom programa com o Sérgio, como você está vendo. Olha, o atacante Eric deve se despedir... De novo o Eric, gente. É, está vendo aí? Deve se despedir hoje dos companheiros. O presidente do Braga, de Portugal, já confirmou a contratação do jogador. O time segue a vida e se prepara para enfrentar o Ceará na sexta-feira sem Eric. Sobre os aflitos, lembra do estádio Eladio de Barros Carvalho? Uma boa notícia ontem para quem defende a volta aos aflitos. Começou a terraplanagem do gramado. Eles estão fazendo um trabalho para botar o novo gramado. Aliás, a gente tem um vídeo, é isso? Solta aí. Obras a todo vapor nos aflitos. Trator para tudo quanto é lado. Em novembro, o gramado já deve estar pronto. Mas enquanto a mudança de casa não fica pronta, o time precisa continuar reagindo na competição. No jogo, que é uma decisão para nós, é uma semana importante. Eu acho que independente da frente das opções que tem, quem entrar tem que aproveitar a oportunidade. Porque às vezes ela só vem uma vez só. Então temos que estar preparados para dar o máximo de cada um para ajudar o nosso. Os dias de Eric realmente terminaram. Tanto dentro de campo fazendo gols, quanto fora de campo dando uma de modelo. O presidente do Braga já deu o veredito. Ele quer o atacante o quanto antes, lá em Portugal. Esse cara concretizar, ele plantou e está colhendo o que ele plantou lá atrás. E é um menino merecedor. Eric, de fato, vai realizar o sonho de jogar no futebol europeu. E para quem fica no Náutico, basta desejar uma boa sorte e seguir trabalhando. Para tirar o Náutico da zona de rebaixamento. O jogador, quando ele está em uma fase boa, e com a sequência de jogo, como o Eric estava conosco, é sentido, assim. Mas eu acho que nós temos jogadores também no plantel que vão corresponder à altura. Ô, China, sem dúvida nenhuma, o Eric, embora eu o considere ainda muito verde, é um jogador extremamente talentoso, mas acho que foi colocado de forma precoce. E como o Náutico exigia, acho que o Náutico já estava prejudicando a carreira dele, porque me parece que ele queimou etapas. Eu queria ouvir você sobre isso. É interessante que o Eric foi um atleta que, quando eu trabalhei na base do Náutico, eu ia trabalhar com o Felipe no Sub-15, né? Felipe, que sempre está aqui com você, Aderval. E nós vimos um potencial. Eu puxei do Sub-15 para o Sub-20, né? Já para trabalhar com a gente e fazer algumas experiências com ele. E hoje a gente vê o atleta tendo essa possibilidade. Eu acho que é importante ele ter essa condição de buscar um espaço num local onde vai ter uma evolução muito grande. Mas a necessidade do Náutico de poder fazer com que esse atleta tenha essa condição de jogar, você queima etapas, né? Principalmente aquela etapa de jogo, né? Experiência de jogo, de poder errar. Ele já, para ele, na minha concepção, está sendo o melhor sair da Aderval de que ele ficar. Porque ele está sendo o jogador que está sendo mais cobrado no Náutico. E isso é ruim para a idade. Muito ruim. Está entendendo? Então, isso ainda aconteceu comigo quando eu subi. E eu subi até com um pouquinho mais velho, 20 anos de idade. E toda a cobrança vinha em cima de mim, né? Eles, pela necessidade, pela falta de outros profissionais, outros atletas que tenham a condição de dividir essa responsabilidade. Então, eu acho que para o atleta ir para o Náutico vai ser importante, pela parte financeira, mas vai ser importante essa saída dele. Bom, há outra notícia, e eu acho que... Aliás, eu acho não. Eu considero essa notícia da terraplanagem dos aflitos de suma importância para aqueles que defendem. Aliás, meu diretor, dá para mostrar... Tem uma foto. Pode ser esse vídeo do começo do VT. Eu queria mostrar de novo e queria que vocês guardassem para que eu... Olha aí, vê. Eu acho ensarretado. Eu, sinceramente, ainda não acredito que o Náutico volte a jogar nos aflitos. Eu sou supeito de São Tomé. Só vou acreditar vendo. Eu tenho um acerto com o Sérgio, de que... Sérgio Dioniso, não é Sérgio China. De que se o Náutico voltar realmente a jogar de forma oficial nos aflitos, eu vou ao jogo de inauguração. Oficial, tá? O jogo de inauguração oficial. Então, deixa isso aí separado, que eu quero mostrar para o Sérgio daqui a pouco. Ele tá vibrando. Ontem eu mandei no zap dele essa imagem. Pense no alvirrubro alegre que ficou o Sérgio Dioniso. Bom, no futebol, aliás, em relação ao clube, tem uma notícia ontem que não é muito boa também. O futuro presidente do Náutico, Edno Melo, que assumirá o clube em janeiro, ele estava participando dessa gestão, já com o Ivan, fazendo uma transição. Ele era o vice-presidente financeiro. Aí, ontem, ele enviou a carta. Nós destacamos um texto da carta do Edno, onde ele ressalva que o Náutico está a caminho da série e a ser do brasileiro. Em outro trecho, o novo presidente faz declarações fortes. Abre aspas. Nós destacamos ali. Há procedimentos inadiáveis a implementar, sob risco de se deixar a instituição caminhar irremediavelmente para o caos e insolvência. Veja a gravidade do que está dizendo o futuro presidente, né? O presidente eleito. Edno disse também que as funções que ele deveria cumprir não estavam disponíveis. Ou seja, o futuro presidente do Náutico está afirmando que o Náutico está caminhando, se não se tomar atitude imediata, antes da posse dele, para se acabar. Insolvência chama-se se acabar. Por quê? Porque tem uma série de, segundo ele, ações que devem ser tomadas imediatamente. Eu, na minha leitura, estou achando que ele está se referindo a questões trabalhistas, né? Porque aí você bota o cara para fora hoje, né? E aí não paga. Essa ação vai para a justiça e depois vão pagar triplicado. Eu acho que o Adam, é Edno, né? Meu amigo, o professor Edno. Ele deveria ser mais explícito. Ele deveria pontuar realmente o que é que está acontecendo, tá? Bom, deixa, eu vou aqui no Twitter, no Twitter. Eu pedi para o torcedor do Náutico desabafar. Aí, Ícaro diz, vender Eric a esse preço de banana é o cúmulo da palhaçada. Ô, Ícaro, está vendo aí a falta de dinheiro, né? O que é que o pessoal está achando? Henrique Ferreira, está sem pergunta, Deva? Manda um beijo para a minha esposa, Josiane. Pedro Ferreira, Deva, rumo à primeira divisão. Eliseu Simão, Deva, estou muito chateado com o programa. Já mandei mais de dez fotos e vocês não mostram. Eu e minha filha. Ué, Eliseu, tu está mandando para o lugar certo? Para o número certo? Bota o número aí, olha. 973071315. É para este WhatsApp. Então, vou aproveitar e mostrar, então, a coluna social de hoje. Vamos lá. Cadê? Vamos começar com o Esporte Clube Vila Nova, lá de Igarassu. Eita, terra boa. Alô, Igarassu. Mostra agora o torcedor do Santa Cruz. É o Jonas, na Arena de Pernambuco. Fez a pose, tirou a foto e mandou para nós. Agora, o alvirrubro lá do Jordão. Cadê ele? Alô, alô, Jordão. Que moral, hein? Que pinta. E o time do Atlético de Xande Alegria. Esse time não perdeu nenhuma partida ainda na temporada, rapaz. Alô, Zé Roberto. Mês que vem, eu vou levar o time para dar uma pisa no seu aí, viu? Fica ligado, tá? Para fechar, tem o aniversário de um guerreiro. Ô, rapaz. Querido mestre Luiz Cavalcante. O aniversário do Luiz foi sexta-feira, não é isso? A gente acabou não falando, mas estamos aí prestando nossa homenagem ao comentarista da palavra balizada. Firme e forte. É. Olha aí o riso dele, que bacana. Esse cara é uma lenda. Esse cara é um mito. Né? Esse cara é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. É uma pessoa realmente magnífica. Que Deus abençoe sempre o nosso querido Luiz Cavalcante. O Cobreloa. Lembra do Cobreloa? Vai jogar quinta-feira às sete e meia da noite contra a Chapecoense de Aguazinha. É o que manda avisar aqui o meu amigo Ivan Guzmão, que é o presidente. Participe você também, rapaz. Mande sua foto ou seu vídeo para o 97307-1315. 97307-1315. Tá legal? Agora vamos tomar café petinho. É isso, gente. O café petinho tem mais de 50 anos de tradição. É ou não é, seu Luiz? Onde eu sonhei que estava em Rostor, tomando café petinho com uma russa posta-pouro. E acordei quando a negra me chamou, o seu café petinho tá na mesa, meu amor. Ai, 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 Maria Nazaré, a maior russa do mundo é peitinho no café. Café, peitinho, é o melhor café. Café, peitinho, é o melhor café. É, se você não acredita, pergunta na vara. É isso, gente. Além de tomar um café de qualidade, rapaz, como todos nós conhecemos, os produtos petinho tem um programa de sustentabilidade. É o troca-troca do café petinho. É só você juntar qualquer embalagem, olha, de qualquer produto da petinho. Qualquer desses produtos aqui tá valendo. Junte, junte, isso mesmo. Juntou, ganhou. É, rapaz. E você ainda ajuda a reciclar o planeta, rapaz. Olha, olha que taça bacana, bem bonitinha, tá vendo? Pra você ter aí na sua casa, várias delas, não é verdade? Você pode trocar então por qualquer embalagem de qualquer produto da petinho. Não é só o café, não. Qualquer produto. Vale o leite também. Tá legal? É, rapaz. Lá no Face do Café Petinho, você fica sabendo onde tem um posto de troca mais perto de você. Pra facilitar ainda mais a sua troca, o Café Petinho tem um caminhão intuberante. No Face do Café Petinho, você fica sabendo como ganhar esse aqui e vários outros brindes. É, não é, professor Felipe Lins? Se eu fazer o intervalo pra tomar Café Petinho, cheiroso e quente, viu? Caprichar. Alguém tá com raiva de mim pra queimar minha linha, será? Aí na volta, nós vamos falar do leão. Leão só vai jogar agora, gente, quando o setembro chegar. E vamos falar do Santa Cruz também. Lembra do Alisson? Aquele zagueiro que jogou no Náutico? O Santa Cruz contratou. E ele, Carlos, pegou o beco. É rapidinho e a gente volta. Economia é a sua. No Carrefour, você escolhe como quer economizar. Alvos imbatíveis. Tomate, um e noventa e oito. Uva, Red Globo, Carrefour, bandejo, maçã, fuj, quilo, três e oitenta e quatro. Filé, ocação e poças, buana, pesca, pacote, onze e noventa e oito. Fraldinha, bovino, queijo prato, La Paulina, dezenove e noventa. Todos os ovos, trinta por cento, com cartão Carrefour. Leve mais, pague menos. Todos os açúcares, cinquenta por cento de desconto na segunda unidade. E ganhe cupons para a próxima compra. Faça a sua, faz Carrefour. Vivo Fibra é mais estabilidade para você jogar online. Aproveite banda larga de cinquenta mega por oitenta e nove e noventa e nove com wi-fi grátis. Ligue um zero três quinze e assine. Você que está nos assistindo pelo Facebook, compartilhe e curta e mande sua mensagem. Está legal? Compartilhe, curta e mande sua mensagem. Simônio Nascimento, Sérgio Dionísio é da Barbie, é? Ô, coitado. Você não sabia, Simônio? Alanzinho, alô, jogo aberto. Will e Felipe, pelo esporte e tudo. Maciel Julião, um alô para Palmeirina. Palmeirina, ô, rapaz. Em Pernambuco, Palmeirina. Beijo grande para todos de Palmeirina. João Avelino, bom dia, Derval. O time do esporte é um time de irresponsáveis. Veja onde já está. Na nona colocação. Tem calma, rapaz. Rafael Laís diz. O Náutico é uma vergonha. Damião Silva diz novidade. Dário Silva, Dervo Náutico está desse jeito graças a Ivan Bronde. Aí pronto, ele faz uma série de críticas. Tem calma, rapaz. Tem uma herança aí. Tem uma herança. Não adianta ficar apontando o dedo na cara de ninguém agora, porque tem uma herança, tem um passado. Todo mundo tem passado. Bom, deixa eu mandar um beijo aqui para a nossa querida Juliana. Alô, galeguinha! Juliana, nossa companheira aqui do Marque, da TV Tribuna, está aniversariando hoje. Beijo para você, Juliana. Saúde! Seis jogos sem vencer. E na zona de rebaixamento, e ainda tem jogador indo embora do Arruda. Mesmo assim, a torcida não abandona o Tricolor, especialmente um torcedor bem pequenininho. Você vai ver agora a matéria do Monstro Off Information. É, Matheus Succa. Acompanhe. É lindo ou é lindo? Esse daí é o Matheus. Dois anos e louco pelo Santa. Colado no tio, está conhecendo o Arruda pela primeira vez. Matheus já começou de manhã, pedindo para vir para o Arruda, né tio? O Tio. Pedei para vir para aqui, estava merecendo já a camisa do Santa. E hoje comprou logo dois, né tio? E vem sábado comigo aqui para o Arruda. Criança é legal, né? Torce e não faz ideia do que está acontecendo. Não sabe, por exemplo, que o time entrou na zona de rebaixamento. Nem que está a seis jogos sem vencer, com cinco derrotas consecutivas. Enquanto Matheus ainda não compreende a má fase do Santa, tem jogador que está perdendo sono, acredite. Com certeza tira o meu sono, tira de quem está comprometido no meio de verdade, como eu sempre fui, que eu sempre tive. Então, com certeza, é até um pouco vergonhoso também, né? Porque a gente não merece estar na situação, mas são coisas que acontecem com o futebol. Então, por isso, a gente tem que, com certeza, tem que trocar a chavinha, tem que mudar a chavinha e viver a realidade que hoje é, sem dúvida nenhuma, procurar tirar o time nessa situação o mais rápido possível. Depois da derrota diante do Guarani, o Santa tem uma semana para trabalhar. Durante a reapresentação, o Givanildo manteve a cara de poucos amigos e passou todo o treino conversando com diretores de futebol. O tricolor anunciou ontem Alisson. O zagueiro tem 33 anos. Experiente! Aqui em Pernambuco, defendeu o Náutico em 2013, mas trabalhou com o Giva no América Mineiro. Mais um para ajudar o Santa a sair da degola. A gente teve o tempo que teve tranquilidade e não se desesperar, porque faltam muitos jogos ainda. Se não me engano, estamos a um ponto de poder sair dessa zona de rebaixamento. Então, assim... Conversou com nós. Ter ciência e a consciência que a situação, com certeza, ela incomoda. Ela incomoda, é uma situação que nos preocupa bastante, porque até então o Santa nunca tinha entrado no Z4. Mas tem gente mandando beijo e tchau para o time Coral. A saída de Eli Carlos foi confirmada. O volante chegou no início do ano por indicação de Vinícius Eutrópio. Passou por lesão, recuperou a condição de titular e agora, também a pedido do treinador, Eli vai reforçar a Chapecoense no Brasileirão. Uma perda dura para o jogo contra o CRB e para o restante do campeonato. A partir de agora, se a concentração estava sem, vai ter que ter 120% para poder a gente voltar a vencer e poder voltar a atirar o Santa Cruz a situação incômoda. Com certeza, é uma situação que incomoda, é uma situação que pesa. Z4 na Série B não é fácil, pelo elenco que nós temos, pelo time que nós temos. Mas só porque isso não ganha jogo. Acho que só de ter um elenco bom, ter um isso e aquilo, isso não ganha jogo. Ganha jogo é você fazer por merecer e ter a atitude que a gente tem que ter a partir de agora. Sérgio China, o que fazer num momento como esse que o Santa Cruz está vivendo? Delicadíssimo, pega um adversário que perdeu na última rodada, dentro de casa. Tranquilidade é... como é que você encontra tranquilidade num momento como esse? É difícil a derrota, até pelas situações que estão acontecendo, a parte financeira. Eu falo muito que o que dá uma tranquilidade a uma equipe é você financeiramente estar estável. Mas, nesse momento, a vantagem que eu acho que tem o Santa Cruz, que tem um profissional capacitado, que o Givanildo, experiente em relação a essas situações, e um grupo também experiente. E tem que tirar, é como o Derley falou, você tem que dar 120%, mas não é no jogo. Você tem que dar 120% nos treinamentos. Porque o que vai te capacitar a fazer bons jogos é o treinamento. Bom treino, né? É bom treino, não tem como. Eu tenho certeza que, com esse momento que o Santa Cruz está vivendo, que é um momento diferente, vai ter que brigar para sair dessa zona, para manutenção, como o Náutico, né, também. Eu acredito muito nessas duas equipes. E, principalmente, também, acredito no Salgueiro também, sabe, Aderval, que ele suba a divisão. Quanto mais equipes na Série B e Série A do nosso estado, melhor para a gente. Mas eu acredito que o Santa Cruz, com o trabalho, a torcida vai cobrar, que eu já passei até essa situação no próprio Santa Cruz também. Mas o atleta tem que ter total consciência que só quem pode mudar essa situação são eles. Muito bem. Está aí o Sérgio, com a sua avaliação pertinente, técnica e muito competente. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook, porque o João Silva de Sérgio merece ser treinador do Santa Cruz. Está vendo aí? Cleiton Barbosa, hoje tem jogo do Penharol do Alto da Bondada, 19 horas na Arena Passarinho. Francisco Santos, ele e Carlos fora do Santa, reforço. Moacir Júnior, Devo, o Sport não adianta contratar o Wesley. O time não joga nada. Pronto. Está nos vendo no Facebook, TV Tribuna PE? Compartilhe e curta. Mande sua mensagem. Eu perguntei no Twitter se a torcida do Santa gostou da contratação do Alisson. Jonathan Neves, vamos esperar para ver. Deva, manda um alô para o grupo da União. Está legal. Anderson Nescau diz, mais um inútil, só perder dinheiro. Silvana Santos, nem sei quem é, mas deve ser ruim como a maioria que está jogando no Santa. Calma, gente. Calma. O mundo não se acabou. Vamos falar do Leão? Porque a pedido de luxo, esse jogador foi contratado. O Wesley, de 30 anos, é o novo reforço do esporte para a temporada. O jogador trabalhou com o treinador do esporte em 2007, no Santos, há 10 anos atrás, quando o Wesley foi revelado para o futebol. Além do time paulista, o Wesley tem passagem pelo Atlético do Paraná, Palmeiras, e o Eder Bremer, da Alemanha. O novo reforço do esporte foi dispensado recentemente no São Paulo. O Wesley fica no time pernambucano até dezembro, com prioridade para a extensão do contrato. Bom, ô Sérgio, de repente eu fico sem entender esta contratação. O esporte não já tem muito cabeça de área, não? Eu acho que ele faz uma função até um pouco mais ofensiva, na iniciação, aquele jogador mais de contenção, que dá mais qualidade na transição da defesa para o ataque, né? Ele é mais técnico, então. Com certeza. Eu acho que talvez vai entrar ali numa ajuda a Richelle e ao Patrick, né? Disputaria a posição com quem ali no meio campo, na sua opinião? Olha, eu acho que ele poderia encaixar fazendo com os três, né? Mas talvez saia um atacante ali, né? Para ser um terceiro homem do meio campo, né? Posso assim dizer, né? Ou então vai sair o atacante da direita ou da esquerda? Exatamente. E aí entra no Los Anglos, dando mais liberdade ao Diego, para a bola fazer com que ele chegue mais no Diego e ele tenha mais possibilidade de finalização. Porque, na verdade, o Richelle sempre chutou muito no gol, mas ultimamente está muito mal, não tem chutado, né? O Patrick fez até gol recentemente, mas não está tendo mais essa desenvoltura, essa força, né? É o desgaste, né, também, Aderbal, que os dois têm tanto de marcar e fazer essa transição. Talvez tendo um jogador que faça isso, tenha esse objetivo, talvez os dois aí tenham até mais condições de aparecer também fazendo essa situação ofensiva, né? Ele pode ajudar, inclusive, o Diego, né? Com certeza, eu acredito que vai dar essa qualidade e a bola chegar, como a gente fala no futebol, mais redonda para o Diego, ter mais possibilidade de finalização. Porque, hoje em dia, estão jogando muito sem aquele meia, né? Tem mais, os meias estão jogando pelas laterais do campo, médio, ofensivo, de velocidade, e não tem aquele meia centralizado. Talvez o Wesley deva fazer essa função no esporte. Olha, depois do fechamento da rodada ontem, o esporte caiu mais uma posição na tabela. Tem a tabela aí, ô meu diretor? É, essa a gente só precisa da primeira página. O esporte foi para nono lugar agora com 29 pontos. De repente, você sair de onde estava e ir para nono lugar deu uma afastada grande, né, Sérgio? É, e hoje o torcedor não está aceitando você perder mais, né? Isso é que é ruim. Mas o esporte tendo dois resultados possíveis, duas vitórias, vai subir. E eu acredito nisso também. Eu perguntei ao torcedor do esporte se ele gostou da contratação do Wesley. Eric Lacerda disse sim, derva, bom jogador. Thiago Rodrigues disse sim. Everton, sim, ótimo jogador. Se sim, sim, derva. Emerson Bezerra, se for para colocar Richelli no banco, foi ótimo. Emerson Bezerra disse que sim. Emerson Bezerra, sim. Carlos Rocha, boa tarde, derva. Sim, tem qualidade. E aí, falar da questão do Richelli também, um abraço para o Wagner, Tico, doido e coloral. Pronto, a torcida do esporte aprovou a contratação do Eric. No Facebook, ainda dá tempo de falar aqui do Francisco Carlos, que ele disse, ele e Carlos fora é um reforço, o Moacir Júnior, ah, isso eu já falei. Jefferson Lira diz, Sérgio China, meu ídolo tricolor. Damião Silva, manda um alô para mim aqui em Campo Grande. Alô, Damião. Antônio diz, oi. Alírio Teixeira diz, verdade. João Silva diz, Sérgio, futuro treinador do Santa Cruz. Está todo mundo secando o Givanildo para botar o Sérgio. Paulo Silva diz, um abraço para a Garanhuns, a audiência que bomba. Alô, alô, Garanhuns. Você estava onde, Sérgio? Estava no Guarani de Sobral, Série B. Série B. E que emprega muita gente. Exatamente. E a C também, Aderbal, chega a C. Se o Salgueiro não passar entre os patos, acabou-se um ano. Como é que o presidente vai arcar com as despesas que tem do clube até dezembro? Muito difícil. E os profissionais que ficam desempregados. Com certeza. Agosto, setembro, outubro, novembro, cinco meses desempregados. Quem é que vai empregar agora? É, donado. Muito difícil. Sérgio, vou vê-lo. Obrigado, Aderbal. Vota sempre. Com certeza. E boa sorte. E a gente vem aqui. Obrigado pela oportunidade, mais ou menos. Sou seu fã. Sou seu fã. Obrigado. Sérgio, Dionísio. De Sérgio para Sérgio. É, porque aqui tem um Sérgio e aí tem outro Sérgio. Você gostou do trator que eu mandei para você ontem? Bota aí, bota o trator na tela. Coisa linda! Tu acredita bem, José? Coisa maravilhosa. Não só acredito, como vou assistir o jogo junto com você, porque promessa é dívida. É, eu vou, eu irei. Acredito, acredito que tem que ser uma partida bonita, viu, para essa inauguração. E a torcida tem que ir pagando ingresso caro, porque é um renascimento, não dos aflitos, do náutico. E outra coisa, eu não vou usar as prerrogativas. Você vai comprar o meu ingresso e eu vou com você. E você vai de vermelho e branco comigo. Não, senhor. Por que não? Não, não. Se fosse do... Várias vezes você vem aqui de vermelho e preto? Não, 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 senhor. Não, não. Vermelho e branco, não. O povo fica perguntando a mim na rua, Sérgio, qual é o time de Aderval? O nosso acerto é que eu vou com você, tá? Certo, mas a gente pode colocar mais esse peduricalho no nosso acordo aí. Não, não, não. Eu vou com essa camisa. Não precisa ser uma camisa do náutico. Pode ser uma roupa vermelha e branca. Não, vermelha e branca já compromete. É, né? Você nunca vai me ver de vermelho e branco. Entrega, porque quando você era criança, você era náutico. Olha, depois virou. Você nunca vai me ver de vermelho e branco, de vermelho, preto e branco e de vermelho e preto. Nunca. Ai, rapaz. Ô, Sérgio. Pois não, Aderval. Me dê aí os destaques do Ronda. Aderval, a situação é a seguinte. O cidadão casado, ele entrou no site de garotas de programa, aí vinha uma galega linda. Eita. Maravilhosa. Do jeito que homem é besta, né? Do jeito que homem é besta, ele disse... Eita lasqueira. Me arrumei. Me arrumei. E ainda estava escrito lá. Eu vou onde você quer e eu nem cobro dinheiro do táxi, que eu vou no meu carro. Ele disse, essa galega é arrochida. Bombadinha. Bombada. Aí ele foi para o motel, né? E deixou o recado na portaria. Olha, vai chegar uma mulher aí, uma galega, show, galega de cinema. Quando ela chegar, não deixa ela esperando, não. Manda ela entrar direto com a cebola. E ele ficou lá esperando. Chega a galega, chega a galega. O telefone tocou. Olha só, a mulher chegou. A mulher que você está esperando chegou. Ele manda ela entrar. Manda ela entrar. Quando chegou, era um homem vestido de mulher, gordo. Porque se já fosse um homem maguinho, né? Mas o cara reclamou porque era um homem, gordo, e que ainda por cima cobrou o dinheiro do táxi. Aí ele se arretou. Disse, mas rapaz, disseram que era uma galega, que vinha do... O próprio carro. Veio um homem vestido de mulher. E o cara não gostou, não. Foi meu irmão. Não, você não é mulher. Você é um homem, não. Agora eu quero o dinheiro do táxi. E o dinheiro do táxi ainda, resultado. O cara deu o dinheiro do táxi. Certo. Mas passou a ser extorquido pela garota de programa, que era um homem vestido de mulher. Meu Deus. Aí isso deu problema, né? Ele armou o flagrante e a golpista, o rapaz, foi preso por extorsão. Foi mesmo. E eu vou trazer a reportagem com todos os detalhes logo no começo do programa, Derval. Essa história me lembrou uma outra história de um colega nosso. Como é que foi? Depois eu te conto. Ah, eu quero saber. Quero saber. Até já, Derval. Muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos o encontro da casa amanhã aqui na nossa TV Tribuna com o jogo aberto, Fernando Verde. Continue aí com a gente, Sérgio Dionísio, vem aí com o Ronda Geral. Lembre-se. Sérgio Chino, coloca a mão no peito aí, Sérgio. Isso. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar. Com o programa, Sérgio Dionísio. Muito obrigado, meu amigo, Derval.